E aí pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nesse domingão? Falando sobre a Copa do Mundo de Basquete, né cara? Tivemos uma baita rodada nesse domingo, tivemos muitas surpresas, tivemos uma grande decepção, a maior decepção da Copa do Mundo até agora, então foi uma baita de uma rodada e nesse vídeo eu irei falar sobre cada um desses jogos, menos o jogo entre a Alemanha e a Austrália. Ah Luiz, por quê? Porque já saiu um vídeo analisando a vitória alemã, então se você quiser saber a minha opinião sobre a Alemanha e a Austrália, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá bom? Neste vídeo eu irei comentar sobre os outros jogos que rolaram, mas fica tranquilo que tem muito jogo bom pra falar nesse vídeo, incluindo a grande decepção da Copa do Mundo, né? Vamos lá, vamos começar falando sobre a vitória da República Dominicana pra cima da Itália, né cara? Os dominicanos venceram por 87 a 82 e garantiram a sua classificação para a próxima fase. O jogo começou com a Itália melhor, tá? A Itália começou muito bem o primeiro quarto, chegou a abrir 12 a 0, só que aos poucos a República Dominicana foi tomando conta do jogo, o perímetro começou a funcionar, o Carrington Towns teve um altíssimo volume no ataque, e o primeiro tempo terminou, né? O segundo quarto terminou com o jogo bem equilibrado. A Itália foi pro intervalo com apenas um pontinho de vantagem. E aí, na volta do intervalo, só deu República Dominicana, né cara? Os dominicanos deitaram na seleção italiana, né? O perímetro matou a defesa da Itália, o Carrington Towns amassou o garrafão, e com uma parcial de 31 a 17, a República Dominicana foi pro quarto período, com a vitória já muito bem encaminhada. A Itália tava muito perdida em quadra, claramente os jogadores italianos sentiram o golpe do terceiro quarto, e não conseguiram fazer muita coisa no quarto período, né? Só ali nos dois minutos finais que a Itália botou uma pressãozinha, mas em nenhum momento ameaçou de fato a virada, e a República Dominicana garantiu sua segunda vitória na Copa do Mundo, e como eu disse antes, garantiu a sua classificação para a próxima fase. O destaque foi o Carrington Towns, foram 24 pontos e 11 rebotes pro Towns, que é um fortíssimo candidato ao prêmio de MVP dessa edição da Copa do Mundo de Basquete. Realmente ele tá jogando o fino do fino. Quem também venceu foi a seleção de Montenegro, né? Com mais um bom jogo do Nicola Vucevic, Os montenegrinos venceram o Egito por 89 a 74. Vucevic marcou 16 pontos e pegou 7 rebotes, tá bom? O Canadá passou carro na seleção libanesa, o Canadá não tomou conhecimento do Líbano, meteu um sonoro 128 a 73, só nos três primeiros quartos, isso é inacreditável. Nos três primeiros quartos, o Canadá marcou 100 pontos e tomou apenas 38. Inacreditável, pô. Inacreditável. O Canadá quebrou o recorde de assistências em um jogo na Copa do Mundo de Basquete. Foram, se eu não me engano, 44 assistências distribuídas. Realmente foi impressionante, né? O RJ Barrett teve um ótimo jogo, ele que não teve uma boa estreia contra a França, amassou contra o Líbano, foram 17 pontos pra ele. O Shai nem precisou, né, fazer magia. Foram 12 pontos, 5 rebotes e 5 assistências pra ele. E o Canadá encaminha muito bem o primeiro lugar do grupo. O Canadá não tem o primeiro lugar 100% garantido, mas a tendência é que passe em primeiro no grupo. Principalmente depois do que aconteceu agora há pouco, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Seguindo. A Angola venceu a seleção de Filipinas por 80 a 70 e elimina os filipinos, né, cara? A seleção de Filipinas sofre sua segunda derrota e diz adeus à competição, né? Filipinas até fez um bom primeiro quarto, né? O Jordan Clarkson teve um bom volume. Só que no segundo quarto a Angola, assim, dominou. Meteu uma parcial de 24 a 14 e foi pro intervalo na vantagem. No terceiro quarto, o domínio angolano seguiu. Filipinas não conseguiu ameaçar. E no quarto período, a Angola controlou muito bem o ritmo e garantiu a vitória, né? O destaque da vitória angolana foi o Bruno Fernando com 14 pontos e 7 rebotes. Pelo lado filipino, vale destacar o Jordan Clarkson. 21 pontos e 7 assistências pra ele. Ele que tinha tudo, né, pra ser um dos cestinhas da Copa do Mundo de Basquete. Infelizmente vai se despedir mais cedo, né? Filipinas ainda tem mais um jogo pra fazer, mas já não tem mais chance de classificação. O Japão surpreendeu todo mundo e venceu a seleção da Finlândia por 98 a 88, cara. O Japão teve um primeiro quarto simplesmente maravilhoso. Abriu 7 pontos de vantagem. No segundo quarto, a Finlândia conseguiu responder e botou uma pressão danada, né? A Finlândia conseguiu uma parcial de 31 a 14 no segundo quarto e foi pro intervalo na frente, dando a impressão de que conseguiria a sua primeira vitória na Copa. Mas aí, meu amigo, no quarto período, só deu o Japão. O Japão amassou a Finlândia no quarto período. Não é exagero dizer isso. O Japão amassou, atropelou, deitou na Finlândia. O Japão colocou uma parcial de 35 a 15 no quarto período e garantiu a sua primeira vitória na Copa. O destaque dessa vitória japonesa foi o Josh Hawkinson. Ele que é americano, só que se naturalizou japonês, marcou 28 pontos e pegou 19 rebotes. Ele ficou a um rebote de conseguir o primeiro 2020 da história da Copa do Mundo de Basquete, tá bom? Então, a Lituânia não teve dificuldades pra vencer o México 96 a 66, né? A Lituânia dominou de ponta a ponta. O Valanciunas foi o grande destaque individual. Foram 15 pontos e 12 rebotes pra ele. E a Lituânia segue soberana no grupo, né? Segue não tendo dificuldades. E aí, chegou a hora de falar sobre a grande decepção da Copa do Mundo de Basquete. A eliminação da França. A França foi humilhada pelo Canadá no primeiro jogo e entrou nessa partida contra a Letônia precisando urgentemente da vitória pra não ir pra casa. E tudo tava indicando que a França iria conseguir essa vitória. Porque o primeiro tempo francês foi muito bom. Não foi espetacular, mas foi muito bom. A França foi pro intervalo com a vantagem de duas posses. E no terceiro quarto, a França simplesmente dominou a Letônia. A Letônia não jogou no terceiro quarto. A França conseguiu uma parcial de 21 a 13. Foi pro quarto período vencendo por 12. Só que aí, os franceses simplesmente entraram em colapso no quarto período e depois que o decolou armador francês tomou sua segunda técnica e teve que deixar a quadra faltando seis minutos tudo acabou pra França. A Letônia botou uma pressão absurda tirou a vantagem de 12 pontos da França tirou e conseguiu a virada 88 a 86. A Letônia enfrenta o Canadá na próxima terça-feira tentando a primeira colocação do grupo mas já tá classificada. E é importante a gente ficar de olho nesse jogo entre Letônia e Canadá porque esse grupo cruza com o grupo do Brasil. Então é importante saber quem é que vai se classificar em primeiro e em segundo. Só que assim, o que mais chama atenção é a eliminação da França. A França era uma das três favoritas ao título. A França vem de um vice campeonato europeu. A França tá eliminada na fase de grupos. Inacreditável. É uma decepção absurda. É um fracasso. É um fracasso pro basquete francês. Porque não é só a eliminação. É o jeito que foi eliminada. Sendo atropelada pelo Canadá na rodada de abertura e tomando uma virada de 12 pontos no quarto período no jogo decisivo contra a Letônia que não tinha o Porzingues. Um absurdo a eliminação francesa. O único cara que não dá pra culpar é o Fournier que meteu 27 pontos e foi o único que tentou. Agora, o Rudy Gobert, sabe? Uma vergonha o Gobert. Uma vergonha. O técnico francês, cara, totalmente omisso. Não teve resposta pra Letônia no quarto período. Você perder uma vantagem de 12 pontos no quarto período de um jogo decisivo é inaceitável, cara. Inaceitável. Mas, é isso. França tá fora, a Letônia se classifica e agora a dúvida é quem é que vai se classificar em primeiro? O Canadá ou a Letônia? Eu aposto que vai ser o Canadá. Mas, nunca se sabe. Vai que o Canadá resolve, né, poupar nesse último jogo da fase de grupos? Não sei. Não sei. O que eu sei é que a França vai jogar o terceiro jogo por jogar. Por jogar. E é uma vergonha. É uma vergonha a eliminação francesa. Bom, esses foram os jogos que rolaram hoje, né, como eu disse no começo do vídeo, a Alemanha e a Austrália também se enfrentaram, só que eu já fiz um vídeo analisando esse jogo, então, link na descrição, dá uma conferida lá depois. E é isso. Comente a sua visão sobre a rodada aqui, que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.